Olá, como está o seu coração para essa semana? Como está o seu coração às vésperas de mais uma eleição? Eu imagino que haja pessoas bem indiferentes a tudo isso, até porque há muitas pessoas desiludidas, desanimadas com política partidária e tudo mais, mas há pessoas muito envolvidas e muito ansiosas até. A gente ouve falar de rusgas entre familiares, de contendas, discussões, isso não é bom, isso não é bom. E mesmo quando não há realmente um enfrentamento direto entre as pessoas, não é bom que o coração fique ansioso demais e colocando sua esperança exatamente nisso. Há um problema aí. Nós podemos e devemos exercer nossa cidadania, votar com consciência, escolher nossos candidatos com atenção, com zelo, mas não podemos pensar que nossa vida depende dessas pessoas, que nossa vida depende desse processo. A verdade não é essa. E é muito bom que o salmo para o próximo domingo, para amanhã, coincidentemente, que está na nossa lista, na nossa série de leituras, é o salmo 146, que nos ajuda bastante nessa reflexão ao dizer assim, Louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aqui você pensa assim, bom, é um salmo como outros tantos. Mas aqui vem uma parte que é muito significativa para o nosso tempo. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Como nós poderíamos confiar que a nossa vida, que o nosso bem-estar, que a nossa existência depende de uma pessoa, de duas pessoas, daqueles que vamos eleger especificamente, se são seres tão perecíveis quanto nós somos. Eles podem fazer planos e podem fazer planos bons. E aqui é claro, é bom que nós conheçamos quais são os planos e porque votamos a partir disso também. Mas os planos que essas pessoas têm podem perecer junto com elas. Na verdade, mesmo essas pessoas se mantendo vivas e atuantes, muitas vezes não conseguem implementar aquilo que propuseram. Mas ainda pode acontecer simplesmente isso. A limitação da vida é real. E ela está pendendo sobre nós e sobre eles a cada momento. Qualquer pessoa eleita hoje pode morrer antes de assumir a função ou pode morrer no primeiro ano. Não sabemos o que acontece. Como poderíamos então colocar a nossa esperança e pensar que dependemos exatamente disso para viver? E eu vejo pessoas assim, com o coração muito aflito, pensando que se tal pessoa ganha, vai ficar tudo bem. Mas se outra pessoa ganha, é o fim. Não vai ser mais possível viver. Calma. Nós temos uma solução para isso. E o Salmo vai continuar e vai nos contar um pouco mais para o nosso coração poder se tranquilizar. Porque é claro que até naquele tempo também, até em outros contextos, as pessoas tendem a confiar em alguns líderes, confiar em algumas pessoas que parecem sustentar a situação. E de repente o Salmo diz que, olha, não é bem assim. Podemos ficar aflitos, mas continuemos então a leitura. Seres humanos são oscilantes. Eles podem manter a sua fidelidade em um momento, no outro momento podem dar um sério vacilo, podem deixar de cumprir a sua palavra. Ora, seres humanos estão sujeitos ao que acontece nos céus e na terra. Alguém pode propor assim, olha, nós vamos melhorar a produção agrícola de tal forma. E aí de repente vem uma seca extraordinária e frustra os planos desse governante. Ele está sujeito ao que acontece na terra e nos céus. Deus não é assim, porque Deus é aquele que fez os céus e a terra. E esse Deus faz mais. Diz assim em versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. E continuamos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Esse Deus age, esse Deus cuida. E o convite aqui é, não perceba a sua vida como estando nas mãos de uma situação política, como estando nas mãos de quem governa simplesmente. Veja além disso, veja que é o Senhor que faz e que sustenta a vida. Se há alguma dúvida, é bom lembrar, nós elegemos pessoas para um período de quatro anos. E assim termina o Salmo 146. O Senhor reina para sempre. O seu Deus oceão reina de geração em geração. Aleluia! E termina com esse convite, né? Louvai a esse Deus. Louvai a esse Deus, porque ele não é um governante passageiro, ele não é um governante por um período somente, mas para a vida inteira. Não a nossa simplesmente, mas de geração em geração. Que o nosso coração possa confiar nisso. No meio desse processo todo, nós devemos sim, como eu disse, exercer nossa cidadania. Devemos escolher candidatos com base na nossa consciência, na razão, numa reflexão detida e responsável. Mas ao mesmo tempo, e mesmo que alguns de nós tenham uma convicção tal, que os leve a fazer campanha para um candidato ou outro, que leve a conversar com amigos, a conversar com parentes, tentando conquistar o seu voto também, isso não é errado em si, né? Desde que feito com respeito, desde que feito com civilidade. Mas mesmo que nós tenhamos essa convicção, claro, primeiro, não façamos esse tipo de campanha no âmbito da igreja, porque a igreja não é lugar para isso, nós sabemos bem disso, né? Até porque a igreja respeita pessoas que pensam de forma completamente diferente, que pensam a partir de perspectivas diferentes. O nosso assunto não é política partidária. Mas mesmo que você seja uma pessoa convicta, sim. Não coloque a sua esperança nisso. Não pense que a sua vida depende disso. Você só pode ter paz verdadeira e passar por essa semana de forma mais tranquila, independente do resultado que nós teremos no domingo e pela frente também, se o seu coração tem a esperança naquele que é digno, realmente, de toda a sua confiança, que é o Senhor Deus, que é aquele que reina, não por quatro anos, mas de geração em geração. Que é aquele que não está sujeito ao que acontece na terra, mas aquele que fez céus e terra. É aquele que não tem os seus planos frustrados por uma limitação, pelo tempo de vida, porque ele é o eterno Senhor da vida. Aquele que você deve louvar enquanto você viveu. Esse Senhor te abençoe e te guarde. Que em Cristo Jesus o seu coração encontre paz, mesmo em momentos turbulentes. Até a próxima.